Oi galera do YouTube, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui pra mostrar a fundo ou um pouco mais um pouco mais próximo o tecido com essa câmera aqui porque eu tô vendo muita gente fazendo máscaras em casa devido até a falta de máscaras no mercado, né? Então a pessoa acaba tendo que fazer uma máscara dentro de casa pra sair, afinal muita cidade tá pedindo o uso mesmo dessa máscara, nem que você vá ali na esquina você tem que usar, então não tem problema o problema é com que material está sendo feito essas máscaras porque a gente vê máscara feito com cueca, com meia e tal então eu vou mostrar se realmente essa máscara, esse tecido que você tá usando em casa pra fazer uma máscara vai te ajudar em alguma coisa ok? Então é simplesmente pra esclarecer se esse tecido tá ajudando em algo ou não, ok? ok? Então eu vou fazer uma leitura desse tecido com esse tipo de câmera aqui que é um microscópio tá? É um tipo de microscópio isso aqui tá bom? E vamos ver se esse tecido tá bom ou não né? pra fazer uma máscara aí de emergência pra você usar né? se caso você for sair de casa se caso for num lugar fechado, num supermercado etc e tal ok? Então eu vou mostrar aí vários tipos de tecidos e aí vocês tiram a conclusão de vocês aí que tecido vocês devem usar pra fazer uma máscara de emergência aí na casa de vocês ou mesmo o tecido que você vai tá comprando né? Comprando de pessoas que tão fabricando máscarazinha aí ok? É só pra ficar atento a isso aí então vamos ao teste dos tecidos tá? tá? se vocês não tá vendo aí é uma tela ela vai clarear conforme o tecido que eu ficar colocando tá? No momento não tem nenhum tecido tá? é... eu tenho uma tela sobre esse tecido também uma tela branca de iluminação ó, é uma tela tá? uma tela vou pegar muito próximo aqui os pigmentos dessa tela mas ela é branca tá? até desligar a câmera pra vocês verem aí ó uma tela uma tela é sobre essa tela que eu vou fazer pra vocês entenderem então vejamos bem ó eu vou colocar vários tipos de tecido e vamos fazer esse teste tá? é... primeiramente eu vou colocar o percal eu tenho visto muita gente usando o percal tá? aqui é algodão também é 100% algodão percalzinho é... mas é uma fibra muito gente muito é... ó tá aqui ó muito aberta tá vendo? ela é uma fibra muito aberta embaixo tá a tela no qual eu tô falando eu vou desligar essa tela pra vocês entenderem ó viu? a tela a luz da câmera a tela tá por baixo ok? então veja como isso daqui não te protege de gotica as goticas que carregam né? passa por isso aí fácil ó então vou ligar a tela pra vocês ó baixar a tela então você tá vendo os dados transpassando aí você fala não, vamos fazer uma tem gente usando máscara desse tecido tá? sem sem a dupla só fazendo com uma linhagem então isso aqui é a mesma coisa que nada é enfeite tá? então vamos duplicar vamos pegar uma máscarazinha dessa com dupla dupla face né? dupla face aí ó só faça melhorou? pô tela melhorada hein? ó aqui opa apaguei a luz da câmera deixei a luz da tela embaixo acesa melhorou? sim mas ainda tem vazamento certo? vou apagar a luz lá de baixo ó da tela ligar aqui a câmera tá aí então você tá vendo os pontos pretos da tela então ainda tem falha ainda tá? ela tá vendo lá ó lá que tava preto azul ela mesmo sendo dupla ela vai passar ó tá vendo ó lá eu desliguei até lá embaixo ó mesmo ela esteja aqui fazendo com ó mesmo que ela esteja no papelzinho dentro dela ela ainda tá em falha ó ela tá falhando você vai achar em algum momento passagem tá? e isso no corpo esticadinho vai ter passagem nisso daqui ok? aí vamos pra um lenço lenço que você tem em casa lenço de né poço tem muita gente usando lenço vamos ver a trama do lenço se ela é boa então vamos lá ok o lenço aqui em cima vou colocar a câmera aqui fora olha aí o lenço você pega gente a olho nu aquilo jamais você vai imaginar uma trama ela é tão furada assim será? é um lenço isso tá gente lenço vou ligar a plataforma embaixo olha lá olha só lenço então não dá proteção alguma isso nenhuma nenhuma vamos dobrar pra ver dobrar trama melhorou? tô realmente ó bem melhor mas será que tá 100% vou desligar a parte embaixo da tela ó será que melhorou mesmo? ok então tem muita gente aí usando também é cueca calcinha né mas é cueca que eu escuto falar então vamos ver se é a cueca ó pegar uma cueca de algodão que é o que o platforma faz essas focas de algodão né então vamos ver 100% algodão que é a fibra boa pra não dar alergia no rosto olha aí gente mesmo que você olha a olho nu o algodão ali parece que não tem falha nenhuma aí a falha vou ligar a tela por baixo é a tela por baixo onde aparece a claridade tá vendo os coloridos é a tela por baixo tá vendo? a trama e no caso quando eles estão fazendo máscara e cueca não tá fazendo tecido duplo então tá aí é a outra falha também e quando você põe no rosto você estica então eu vou esticar pra ver como fica então esticada olha esticada então piora um pouquinho mais piora um pouquinho mais aí ela tá ó a falha uma falha gigantesca né ok passar pra outra torre ah material até de sunga né sunga então vamos aqui ao material de sunga sunga ou roupa de ginástica eu vou mostrar dois tá esse aqui é de sunga ok ou poliamida isso mesmo poliamida bom e material é esse aqui falou opa esse aí é seguro olha como é feitadinho tal né a luz olha aqui a câmera ligar a luz da câmera a luz da câmera vamos esticar porque no rosto ela estica ok vamos esticar e filmar aí é microscópio mesmo que microscópio o bichinho lá né então é o seguinte é preste atenção é poliamida vou pegar a outra vou ligar aqui de novo pra você ver ó não tem enrolação vou a luz aqui pra ver por parte da tela tô ligando ó pra você ver tá aí a poliamida vou pegar uma outra vou colocar aqui né vamos fazer a leitura ó mais um tipo só muda um pouco a trama né da traçada ó liguei não tá esticado ainda vê falha de novo ok então aqui ó no rosto acaba esticando porque a máscara né ok ok tá rosto falha né dupla a poliamida fica quase irrespirável tá gente poliamida uma coisa bem mesmo assim ó fiquei dupla na falha aí ó tá dupla vou acender a luz não estiquei não tá esticado eu vou esticar agora como não fosse fosse esticado tá esticado e tá dupla tá gente dupla vou acender a luz aqui embaixo ó viu aí o tecido tá o tecido vamos ligar a luz novamente fase a luz novamente vou desligar da câmera olha lá dupla mesmo ela dupla ela faz ok esse foi a poliamida lastando em casa né a malha 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 comum malha de fazer pijama blusas malha malhazinha que é tudo algodão tá gente que é pra não dar alergia ó focar vamos entender pra mostrar é malha malha tá lento tá lento aí ó gostosa aí apaga ela melhora melhora e muito ó é uma das que mais melhoram mais melhoram a câmera luz embaixo mesmo assim dá dois pontos na tela aí ó fale entendeu então tem fale então é melhor até agora o que mais demonstrou ser legalzinho aqui né foi a malha mas aí vamos aqui o brim tá brim um brim que não é tão grosso nem tão fino brim médio tá não chega a ser um jeans mas é um brim ó o brim tem uma trama muito legal bem ela é bem trançada falha será falha ó falhou também né aí você coloca o brim duplo opa aí ó eu dupliquei ele vou mostrar pra vocês que a luz de baixo tá acesa viu brim não estica no rosto vou mostrar que tá acesa tá aí ó é a luz acesa botando pro brim ó duplo ok ó vou acender a luz aqui o brim que é a plataforma embaixo de ok então você vê o brim já começou a dar um certo resultado fazer a máscara em brim duplo ok tem uma outra versão aqui também que você pode usar ó é o brim com o percal será que fica bom? vamos ver ó tá o brim e o percal mesmo tá ainda falha tá vendo? falha tá brim e percal aqui ó ó brim agora vamos checar se isso é falha ou é o percal iluminado eis a questão e veja bem é percal iluminado você vê que ele não tá colorido tá se fosse a falha esses branquinhos em vez de branco ele tinha que tá colorido ó que a tela colore a falha ó deixa eu mostrar pra vocês aqui as falhas ela colore ela deixa colorido tá vendo lá ó deixa colorido colocando isso aqui ó o brim com o percal e as falhas ficam brancas elas não ficam coloridas elas ficam brancas do percal ó são coloridas ó tá vendo tá vendo onde tá a falinha a falinha é que tá vendo o percal então não tem falha lá certo aqui ó ó o percal tá colorido então é falha tá passando ok então o brim com o percal é uma boa ó segura fica mais seguro então já começou a melhorar ou seja até agora vamos colocar esse brim com o percal certo junto depois a malha em segundo e agora nós vamos fazer um teste com jeans tá olha o jeans gente é o jeans a trama de jeans ok ela tá puro uma dobra sem dobra ela tá só o tecido solto ó vou colocar na ponte aqui ó vou ligar a luz assim a cama dá a luz ligada embaixo ó vou desligar a luz aqui ó aí é uma tela ó vai tela em cima tá o jeans você vê que o jeans ele tem a luz na ponte ele se desaparece ó não tem nada dá então o melhor tecido a usar você vai conseguir respirar numa boa teria jeans tá brim 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 grosso ou jeans o jeans é o brim mais grosso né porque tem o brim fino e o brim grosso e tem o jeans que é o brim mais grosso ainda que tem tipo essa trama a mais aí ok então é o seguinte gente a melhor trama que eu achei aqui pra você fazer uma máscara em casa é o jeans você vai tá protegido é a testar uma coisa que não é não sei né mas pelo menos aqui a gotícula que eu acredito não passe nisso aqui você fazendo uma máscara com brim duplo ou jeans duplo ou brim hipercal outra coisa você pode também usar ó gente eu vou pegar aqui sabe aqueles algodão que compra de rolo pra fúria que você tem em casa pro machucado e tal então eu vou mostrar que você pode pegar fazer um bolsinho na sua máscara por dentro um bolsinho ali onde fica o nariz e a boca e você colocar uma trama de algodão eu vou depois filmar no final aqui quando eu voltar pra minha câmera eu vou filmar o que é que eu tô falando dessa trama olha a trama de algodão a trama de algodão deixa eu focalizar aqui ó então ó essa é a fibra passa nada gente aqui ó é a fibra de algodão totalmente fechada porque ela é um tem mais ou menos o que um centímetro um centímetro de algodão vendo então é muito você corta um pedacinho desse faz um pedacinho assim de aqui sete por sete mais ou menos faz um bolsinho na sua máscara e coloca esse algodão ali e você troca porque isso é barato você compra esses rolos de algodão nossa é barato demais então é mais prático e muito seguro porque é um filtro mais seguro algodão não transpassa de jeito nenhum e não vai te dar alergia ok então isso aí nós vamos voltar para o vídeo para me terminar para me mostrar os tecidos nos quais eu mostrei aqui o último para mim é o mais seguro ali embaixo assim não passa nada e o jeans está com um tecido único básico sem dobra mesmo assim a luz da da mesa ela não transpassa ok então o mais seguro aí que eu acho seria o jeans depois o brim e depois o brim com percal e depois malha dobrada tá gente a malha dobrada não aconselho a malha mesmo dobrada ali que ela ela não ficou tão tão imperfeitinha no meu ponto de vista hoje a gente estou de volta aqui só para mostrar para vocês o que eu usei aqui né para 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 o tecido aqui ok ó essa é a tela tá a tela que eu usei aqui ó para iluminar para fazer ali para conseguir enxergar as falhas nos tecidos tá eu vou desligar aqui para melhorar a gravação quando eu falei de algodão é isso aqui ó gente algodão o que eu filmei foi essa aqui ó esse algodão que você pode cortar um pedaço assim ó fazer um bolsinho dentro da máscara e colocar o algodão lá e trocar sempre que você precisar né sempre que precisar porque isso aqui é barato isso aqui o algodão é baratinho tá e quais os tecidos que eu usei aqui para filmar você compra de caixa assim essa aqui é caixa até pequena você encontra caixa aí com 500 gramas muito mais barato tá aqui não se usa tanto isso aqui ó esse foi o que eu mais gostei que foi o o jeans tá gente foi o que mais recomendo eu filmei ele somente com uma dobra e ele não deixa transpassar nada nada quando eu falei aqui que nós fizemos umas máscaras para a gente aqui desculpa aqui o meu microfone caiu aqui foi isso aqui ó gente nós fizemos umas máscaras aqui que nós estamos usando aqui de brim por fora tá brim hipercal por dentro muito boas são respiráveis tá e as máscaras que for muito respirável gente você não confia não confia porque não vai dar certo porque elas vão estar muito abertas a trama delas e aí é onde mora meio que o perigo tá bom de ter o a trama muito aberta aqui ó tá aqui o brim e é feito com brim hipercal tá e nós temos também uns percal aqui que a gente fez triplo tá é que ó lenço que eu falando lenço esse aqui que a trama Deus não dá pra usar isso aqui não use lenço gente isso é meio loucura e também o como é que é o nome disso aqui é tricoline não aquele malha lá de ginástica lá que eu não sei não é tricoline não fugiu o nome aqui então essa essa malha de ginástica hã não não é a like não tal do eu falo eu falo ali no vídeo lá eu falo gente é que agora eu me fugiu o nome mas é essa malha de sunga de gente que faz ginástica calção de ginástica e tal né então o mais seguro que eu vi realmente foi o jeans foi o jeans é poliamida isso mesmo obrigado nem me lembrado poliamida tá então gente o mais seguro pra você fazer em casa é o jeans ok o jeans e aquela opçãozinha que você pode colocar um bolsinho aqui dentro da máscara tá você põe um bolsinho aqui ó tem a máscara aqui você põe um bolsinho aqui gente e coloca a trama de algodão algodão de rolo vai ficar super seguro aí tá não exceda duas horas de uso da máscara lave a máscara toda vez que você fizer o uso da mesma põe ela de molho tá no site do ministério da saúde tem todas as as dicas sobre eu vou colocar debaixo do vídeo aqui também tá bom inclusive o link do ministério da saúde sobre isso coloca ela de molho assim que você chega em casa em sabão tá deixa ela lá de molho por meia hora lava a gente põe pra enxugar depois passa ferro nela ok e é isso aí vamos nos proteger e que Deus nos abençoe fique na base do senhor fui ah gostou dá um joinha curte o canal ativa o sininho aqui o canal é mais de comida e tecnologia da informação dicas de computador mas tem colocado coisa de carro tá virando um um vale tudo aqui esse meu youtube mas vamos que vamos meu nome é Bruno e tamo junto aí chefe maluco nas redes sociais chefe com dois F's maluco com dois L's fui fique na paz do senhor e aí e aí Obrigado.